A CIDADE NO BRASIL Neymar I, Prince of Atlantis, Emperor of the Deep, Lord of the Seven Seas, returns to his domain in Fables de Atlântida, para salvar o seu trono do guerreiro Krenge, que tentou roubá-lo durante sua ausência. Meu príncipe, você voltou finalmente. Pare com isso, Dora. Diga logo como está meu reino. Mas ele não é mais o seu reino, pois Krenge já roubou o seu trono. Mas nem tudo está perdido. O povo ainda apoia seu legítimo príncipe. Deixe-me ajudá-lo, Namor. Juntos poderemos recuperar a sua coroa. Agora pare já com isso, mulher. Namor não precisa de ajuda. Mais uma vez me rejeita e despreza o meu amor. Mas saiba disso, meu príncipe. Se eu não puder ajudá-lo, ninguém mais poderá. É a sua coroa que está entre nós. Que fique perdida então para sempre. Guardas, ele está aqui. Prendam-no. Meus fiéis guardas, vocês se atreveriam a atacar seu próprio príncipe? Não é mais nosso príncipe. Cuidado! Não devem machucá-lo. Está mais forte do que nunca. Só o super raio pode detê-lo. Agora leve-me para Krenge. Deixem que ele veja que perdeu seu trono para sempre. Ao menos assim espero conquistar o seu amor. Krenge, a sua trama o transformou num terrível traidor. Silêncio, Namor. Você abandonou seu povo pela última vez. O traidor é você. Embora você seja o príncipe de Atlântida, seu coração pertence ao mundo da superfície. Enquanto seu povo clama por vingança contra os humanos, você luta pela causa da paz. Você está falando como um louco, Krenge. Cuidado com sua língua quando falar com o rei. Vou comandar a invasão no mundo da superfície. E mais uma vez reinaremos sobre a terra. Você vai pagar caro por isso? Pro calabouço com ele. E não fale mais nada. Estou aqui jogado, acorrentado e sem ação. Entretanto vou fugir. Vou recuperar o meu trono. Eu preciso levar ao fim o meu destino. Lady Dorla. Ele ofereci meu coração, Namor. Mas você desprezou tudo. Então, quer dizer que você prefere mais o calabouço? Você veio aqui zombar de mim, Dorla. Não, Namor. Meu coração não permite que eu me afaste de você. Já era mesmo hora de dar as costas para o traidor. Com a sua ajuda, eu poderei fugir e derrubar Krenge. Nunca. O povo agora o apoia. Você não pode lutar contra toda a Atlântida. Mas posso conquistar a lealdade mais uma vez. Você se esqueceu do tridente encantado do rei Netuno, que contém o seu nome. E que ele disse ao povo de Atlântida que o tridente seria sempre o símbolo de seu poder imperial. Mas chegou o momento dele dormir para sempre. E quando ele deixou Atlântida pela última vez, levou o tridente consigo, para esconder no lugar secreto até o dia em que eu fosse herdar o trono. Disse que seu herdeiro legítimo poderia encontrar o tridente. E quem o encontrasse, teria sua coroa real. Claro que me lembro, mas ele deixou pistas mortíferas. E aquele que aceitar o desafio, irá enfrentar perigos fantásticos a cada passo do trajeto. E o que me importa é perigo. Só uma coisa pode me libertar agora. E pelo amor que você me dedica, eu lhe ordeno, Dorva. Quero que me traga a chave que vibra. Mas o que é isso? Você já está com ela, Dorva? É claro, meu príncipe. Vire-se para que eu possa soltar suas mãos. Eu jamais esquecerei minha cara. Quando for novamente o príncipe de Atlântida. Vem agora a Deus. Ou o tridente, ou então a morte. Adeus, meu príncipe. E que Netuno proteja. Nenhum ser vivo sabe onde o tridente está escondido. Somente o ponto de partida. Onde a primeira pista for encontrada, eu deverei começar a minha busca. O tridente de Netuno nunca foi procurado. Agora o meu amor aceitou o desafio. E se o seu destino for a morte, então até o último de meus dias saberei que mereço toda a culpa. O amor está se aproximando da caverna das sombras, meu senhor. Ótimo. Assim que ele entrar na caverna, vocês sabem o que fazer. O que é isso? Terei mandado meu príncipe para umas madilhas. Você pensa que sou um tolo, Dorma? Tenho vigiado você todos os momentos, desde que Namor voltou. A primeira pista está logo adiante. Uma concha? Com a marca de Netuno? É o que procuro. Mas ser guardada por um polvo gigante. Ele ficou cego por um momento. Essa é a minha chance de pegar a concha. Consegui. E agora vou... Espere. Está tudo fechado. Crang deve ter sabido da minha busca. Tenho certeza. Isso é obra dele. E o polvo está pertinho de mim. Não existe outra saída. Eu estou preso. Preso por um assassino que já fez centenas de vítimas. O príncipe conseguirá escapar e continuar sua busca ao tridense de Netuno? O polvo gigante começa o seu ataque fatal. O polvo está próximo. Eu estou cercado. Já está me agarrando. Se eu não agir agora mesmo, a força do poderoso príncipe submarino não valerá nada. Não há esperança. Será este o fim? Eu não posso falhar. Eu tenho que fazer junto a minha herança real. O príncipe de Atlântida deve lutar até o final. Esta concha com a maca de Netuno deve ser a pista de onde está escondido o tridente de Netuno. Agora transformou-se em minha única arma. Mas o príncipe não pode desistir nunca. Então não sou eu, Namor, filho da vingança. E transformando-se na mais perigosa arma sob as águas, a concha torna-se tão destrutiva quanto um míssel teleguiado. E corta os tentáculos do monstro enrevetido. Mas lá no palácio real, o ambicioso creme assiste furioso a vitória de Namor. Então Namor devotou o polvo. Mas ele continua fechado na caverna. Não posso permitir que ele escape novamente. Tenho que enviar uma armadilha mortal. Mas, meu senhor senhor, está escrito que ninguém deve ser feliz na busca real. Silêncio, Lady Dorma. Pensa que eu não sei que seu coração pertence a Namor. Pois foi você que o mandou nessa busca, imaginando que ele reconquistaria seu trono. E eu o permiti. Porque eu sei que seu amor não poderá ser meu enquanto Namor viver. Mas eu lhe prometo que antes que esta busca termine, o príncipe submarino morrerá. E o trono de Atlântida será para sempre de Crang. Então você deixou que eu mandasse para a destruição? Mas, claro, com Namor morto, você se tornará a minha rainha. Até aquele feliz momento, você pode sair da minha presença. E o meu príncipe morrer, eu não vou me casar. Pois meu coração se transformará em cedas dentro de mim. Enquanto Dorma chora, dentro da caverna fechada, o príncipe desesperado olha para aquela concha que salvou a sua vida. Quando uma estranha figura começa a se formar sobre o polvo morto. Bom trabalho, valoroso príncipe. A imagem espiritual do pai Netuno ergueu-se de dentro da concha. Se vai continuar a busca de meu tridente sagrado, você tem que prosseguir agora pelas profundezas proibidas para enfrentar o próximo perigo que o aguarda. A visão desaparece. O que resta agora é encontrar a saída desta caverna fechada. Vai levar uma eternidade para abrir caminho por essas toneladas de pedras. Mas existe outro medo. que somente o príncipe submarino possui. Usando o corpo como uma bloca viva, o poderoso Namor abre o seu caminho para a liberdade sem saber do perigo ainda maior que o aguardava do lado de fora da caverna. E quando o legítimo monarca consegue sair rompendo as rochas? Lá está. Bem à minha frente era o que eu esperava encontrar. Uma das hidronases de Crank pronta para fechar a entrada da caverna. Namor está livre. Destruam-no ou ele escapará. Arte demais. Ele correu para debaixo de nossa nave. Fujam traidores covardes. Fujam como sempre acontece com aqueles que têm medo da verdade. Voltem para o seu mestre Crank. Quanto a mim, eu continuarei a busca do tridente de Dertuno. Nada irá me afastar do meu alvo. E quando eu conquistar o prêmio, ah, que dia feliz haverá de ser. E quando o Namor segue para as profundezas proibidas, ele nem sequer suspeita quantas armadilhas ainda o aguardam. Pois eu não descansarei enquanto o trono de Atlântida não for medo. Enquanto Crank prepara os seus perversos ardiz, o prêmio de Namor se aproxima das profundezas proibidas, preparando-se para enfrentar qualquer perigo que possa aparecer entre ele e o tridente sagrado de Dertuno. Não importa quanto dure a busca, ou quais sejam os perigos mortais, eu serei o vencedor, pois eu nasci para reinar. Pois caso eu venha a fracassar, com a minha morte, um alígno Crank desencadeará a guerra contra o mundo da superfície. E tal holocausto poderá destruir toda a vida sobre o planeta Terra. Por isso eu não posso falhar. Espere. Alguma coisa se move entre as sombras. Estou sendo observado. Quem está aí? Saia já daí! O príncipe submarino lhe ordena. Que ameaça existe naquelas sombras? Em sua viagem rumo à profundeza proibida, ele percebe que alguém nas sombras o observa. Fique em pé e encare o príncipe Namor, ou conhecerá a fúria do príncipe submarino. Ora, mas é um dos antigos lá da cidade de Atlântida. O que o traz para tão longe de casa, bom cidadão? Eu viajei bastante, meu príncipe, para ver o legítimo monarca dos sete mares. E felizmente, Netuno atendeu minhas preces. Você está na presença de Namor, o seu príncipe. Por que me procura? Meu senhor, alguns nos altos postos o traíram, mas o seu povo jamais perderá fé no poderoso príncipe submarino. Levante-se, ô antigo. Suas palavras me trazem conforto. Oh, receber o agradecimento do meu príncipe é uma enorme honra para mim. Embora você seja idoso e humilde, é por gente como você que ele é. E por gente como você que triunfarei. Tão certo quanto o oceano é eterno, ele reinará em Atlântida para sempre. Enquanto isso, lá no Palácio Real, uma solitária figura aguarda com um coração cheio de temor e remorso. Fui eu quem traiu no meu príncipe, por ele não ser retribuído ao meu amor. Entretanto, mesmo se ele recuperar sua coroa, seu coração continuará frio comigo. Mas eu não vou desistir. O príncipe submarino terá que ser meu. Em outra parte do castelo, o perverso Krenge acompanha secretamente o progresso de seu antigo monarca. Namor deverá em breve atingir seu segundo lugar de batalha. Como ele parece confiante. Sabe tão pouco dos perigos que o aguardam. Em breve, Namor, você enfrentará seu destino e a vitória será minha. Mas vamos visitar as ruas de Atlântida onde ouvimos. O tirano do Krenge tira tudo de nós. Ele jurou que um dia conquistará o mundo da superfície. Ele nos explora sem piedade em prol de suas monstruosas máquinas de guerra. Cuidado com esta língua, cidadão, ou sofrerá as consequências. Fique quieto, meu amigo, está arriscando as nossas vidas. Quando o legítimo monarca retornar de sua busca, eles é que sofrerão as consequências. O pagamento dos tributos para Krenge ainda está muito pouco. Continuem! Continuem até que a pilha fique o dobro! Por que o Namor não retorna? Só ele pode nos salvar. Estão dizendo por aí que o príncipe Namor morreu em sua busca inútil. Não, não é verdade. Eu vi com meus próprios olhos nosso verdadeiro príncipe. Ele estava bem e sem temor. Alguém assim não morre facilmente. Se Namor vive, ele deve voltar. Só ele pode nos livrar da tirania de Krenge. Ele há de voltar. É somente por nós que ele luta e por nós é que ele vencerá. E naquele momento o corajoso príncipe submarino chega finalmente ao seu alto. Há uma montanha de algas aí adiante. Não, por Netuno. Tem a forma do ser vivente. É um gigantesco monstro de algas marinhas. Pequenino, ouça o meu conselho. Volte para o lugar de onde veio. Ninguém que viva pode passar pelos meus domínios. Não, procuro o tridente encantado de Netuno. E eu não posso mudar o meu curso até achar a segunda pista. Tolo, somente através de mim conseguirá essa pista. Então eu devo derrotá-lo, pois tem o poder do verdadeiro príncipe submarino. Não chegue mais perto. Você foi avisado. Eu não temo você. O tridente será meu. Então você morrerá aí onde está. Venho guardando meus domínios desde o princípio dos tempos, derrotando todos os intrusos. Mas você ainda não enfrentou o príncipe de Atlântida. Por Netuno, os seus braços longos têm um enorme alcance. Assim que uma vítima é apanhada por minhas garras, ela não consegue escapar. Eu preciso de uma arma. Alguma coisa com que eu possa atacar. Mas o que é isso? Uma estalactite submarina? Eu espero que sirva o meu propósito. Volte para as profundezas escuras, coisa do mal. Pensou que um objeto tão frágil poderia me ferir? Vai pagar por esse erro com sua própria vida? Ninguém escapa do meu abraço mortífero. Ninguém! Estou ficando cada vez mais fraco. Se eu não me livrar dentro de segundos, eu morrerei. Mesmo minha grande força não pode se igualar a dele. Eu lhe avisei. Eu sou o invencível. Esta é a minha chance. Aliviar o meu peso quando ele menos esperar. Poderei usar a sua própria força contra ele. Consegui. Estou livre. Mas só existe um jeito de derrotá-lo de verdade. Usando toda a minha força, criarei um redemoinho gigante que o levará daqui. O príncipe submarino venceu? Mas não pode ser. É claro que ele venceu. Ele não é namoro príncipe do sangue? Com o tridente de Letuno ou sem ele, ele será sempre o senhor do sete. Príncipe. Príncipe. O rei dos marinhos, nem o peixe, nem o homem, também domina os pares. O rei dos marinhos, real, o rei dos marinhos, é o rei dos marinhos. A CIDADE NO BRASIL